Boa tarde a todos, para mim é um prazer essa oportunidade de vir aqui conversar e é um tema que está realmente gerando muita dúvida na cabeça de todos, eu também sou servidor público, já foi dito aqui, então obviamente isso também diz respeito a mim e vamos tentar, se não aclarar ou resolver todas as dúvidas, pelo menos apresentar os elementos, as variáveis que nós temos que considerar para poder tomar uma decisão. Só lembrando aqui, basicamente eu gostaria de ressaltar dois aspectos, não há uma solução que seja uniforme para todos, ou seja, precisa examinar cada caso e nós vamos realmente aqui tentar, na medida do possível, examinar as três situações que interessam, ou seja, servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003 e que em tese tem as regras de paridade e integralidade, em seguida os servidores que entraram depois de 2003, mas até antes de, no caso do judiciário, outubro de 2013, ou seja, o cálculo aí é pela média das remunerações e por fim os que entraram já sujeitos ao teto após outubro de 2013. Nós vamos chegar neste ponto e vamos tentar examinar as diferentes situações. Então, não há uma solução uniforme para todos os casos, vamos tentar apresentar, como eu disse, as variáveis envolvidas. Em segundo lugar, qualquer escolha, qualquer opção que se tome tem um risco. Há riscos envolvidos em todas as situações. Então, quais são esses riscos e como é que nós devemos nos portar diante deles? Vamos tentar também examinar essas situações. Eu tentei apresentar, de qualquer forma, um quadro mais geral, até para a gente situar o tema. Só lembrando que a previdência social é uma técnica de proteção contra riscos ou contingências que afetam o trabalhador e que implicam o quê? Numa necessidade econômica decorrente de uma situação que tira do trabalhador a possibilidade de auferir rendimentos. Então, historicamente, não preciso relembrar isso, a previdência surge quase que pelos mesmos fatores que levaram ao surgimento do direito do trabalho, a crise entre capital e trabalho, a exacerbação da exploração da mão de obra, principalmente a mão de obra salariada. surge historicamente focada na proteção do trabalhador, o chamado modelo bismarckiano, já que o primeiro sistema de previdência surge na Alemanha, quando o chanceler era o Bismarck, em 1883. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas só lembrando que a previdência é uma técnica de proteção do trabalhador contra riscos ou contingências. Exemplo, a maternidade, que gera a necessidade da mulher, principalmente, mas não hoje, do adotante ou da adotante de se afastar, a doença, a invalidez, a morte do trabalhador, que gera necessidade em relação aos seus dependentes. Então, a previdência oferece uma resposta, mediante contribuição. Então, a previdência se inspirou no contrato de seguro, por isso que um sinônimo de previdência é seguro social. Há uma contribuição que é paga para garantir, quando ocorre uma dessas contingências, morte, maternidade, invalidez, o pagamento de um benefício para o trabalhador ou seus dependentes. A previdência, portanto, tem esse viés protetivo. Normalmente, ela tem sido implementada por entidades públicas. Então, nós temos regimes públicos de previdência social. De um lado, o regime geral, artigo 201 da Constituição, que protege os trabalhadores em geral, empregado, avulso, doméstico, quem trabalha por conta própria, contribuinte individual, trabalhadores rurais, facultativo, a partir de 16 anos, como estudante, dona de casa, enfim. E há também, na Constituição, a previsão dos regimes próprios de previdência, lá no artigo 40 da Constituição. Uma das discussões que se tem é que essa previdência complementar, e aí nós vamos para outra vertente, que é ao lado dos regimes públicos implementados por entidades estatais, nós temos a previdência privada, que no Brasil foi constitucionalizada em 98, com a emenda 20, está lá no artigo 202 da Constituição. Certo? Então, há uma previdência complementar que foi inserida no contexto de reformas da previdência. E há uma dúvida. Por que há regimes próprios para os servidores? E por que não há um regime único envolvendo todos os trabalhadores no Brasil, já que os servidores públicos também são trabalhadores? Há essa discussão. Alguns argumentam que, por razões de equidade e igualdade, deveria haver um regime próprio. Outros, que há diferenças nas relações laborais entre servidores e o Estado, que justificam a existência de regras diferenciadas. Certo? Mas aí nós temos algumas questões interessantes. Por exemplo, aquela convenção da OIT que trata da da livre negociação no serviço público, o Brasil aderiu a ela, no entanto, a livre negociação de fato não existe. Existem mesas de negociação. Só para mostrar aí um ponto controverso, a questão da livre negociação, que por norma da OIT, por convenção da OIT a que o Brasil aderiu, deveria, deve ser estendida aos servidores, mas na prática essa negociação não ocorre. E como é que há direito de greve sem ter previamente livre negociação? Só para mostrar que o servidor é também um trabalhador e essa diferença também quanto ao regime previdenciário tem sido objeto de discussão. A gente não sabe, teremos eleições em outubro, o que é que os candidatos ou o candidato que vem a ser eleito vai propor e que tipo de reforma, obviamente, haverá alguma. O próprio presidente da Câmara dos Deputados andou defendendo que o Congresso até aprovasse alguma modificação das regras previdenciárias ainda este ano, mas com certeza, se não for esse ano, o próximo presidente vai fazer isso. E esse é um dos riscos que nós vamos comentar, chamado risco político ou risco de alteração das normas a que se está sujeito. Uma das justificativas para a modificação das regras da Previdência do servidor tem sido os custos do sistema. Esse dado é um pouco antigo, de 2010, trata do caso do executivo, perdão, do sistema de Previdência Federal para um gasto de R$ 73,9 bilhões em 2010, uma arrecadação de apenas 22,5 bilhões de reais. Isso em 2010. Pode passar. Houve um estudo feito pelo TCU, eu faço questão de referir esse estudo porque, em tese, ele é técnico e isento e é muito crítico do governo federal. Uma auditoria que foi feita pelo TCU abrangendo os anos de 2007 a 2016 e que foi publicado em junho de 2017, tem pouco mais de um ano esse estudo, que traz uma série de conclusões muito interessantes. Se quiser, esse estudo é fácil de encontrar na internet, tem um número do acórdão aí, vocês acessam no TCU. Eu tenho uma indicação de um artigo para, se alguém quiser depois aprofundar, um artigo que esmiuçou e resumiu este relatório do TCU. Ele abrange tanto o regime geral e o INSS, quanto o regime dos servidores públicos, quanto também os chamados encargos previdenciários da União, que envolvem militares, por exemplo, e outros benefícios especiais que a União paga. E, por ser técnico, enfim, ele faz algumas, chega a algumas conclusões muito interessantes. Primeiro, critica o governo pela falta de transparência e de clareza nos dados que são apresentados para justificar a reforma da Previdência. Reconhece, porém, que há um desequilíbrio na Seguridade Social. E esse desequilíbrio é provocado principalmente pelos gastos previdenciários. Agora, o tamanho dessa despesa, ou desse gasto, depende do critério e o governo não é muito transparente quanto a isso. Eu não vou entrar em detalhes. Então, há uma necessidade de financiamento, que em 2016 chegou a R$ 227 bilhões, envolvendo todos esses regimes que eu falei, INSS, regime geral, servidores públicos e, em casos previdenciários da União, de R$ 227 bilhões. E aí, desse total, 18,9% é referente à diferença dos servidores civis, ou seja, ao que deve ser financiado para custear a previdência, aposentadorias e pensões de servidores. Pode passar. Então, e no caso dos servidores públicos, o peso dos servidores públicos, a despesa é muito maior do que dos segurados do regime geral. Isso não quer dizer que os servidores tenham que ser vilanizados, de forma alguma. Como se chegou a isso? Há uma série de justificativas. A gente pode lembrar, desde o Estatuto do Servidor, de 1990, que transformou em cargos vários empregos, vários servidores que antes eram regidos pela CLT e que tiveram seus empregos transformados em cargos, enfim, isso gerou, obviamente, também despesas. Há vários fatores, claro que o servidor individualmente não pode ser vilanizado por isso, mas há uma conclusão de que há essa despesa maior decorrente dos regimes próprios, do regime próprio da União. Então, isso tudo são justificativas que poderão levar, realmente, a mudanças na previdência. Não há dúvida que isso vai acontecer. Há um outro dado muito interessante desse relatório do TCU, é que, enquanto o governo tenta atacar, nas reformas feitas, as aposentadorias, a principal despesa do INSS, do regime geral, que é uma despesa de, por volta, ano passado, por volta de 100, 2016, aliás, 150 bilhões de reais. A maior despesa do regime previdenciário não são as aposentadorias, mas é o auxílio-doença não acidentário. Ou seja, é um dado interessante. Nos últimos anos, têm se mantido muito elevadas as despesas com auxílio-doença. Tanto que o INSS está fazendo, de vez em quando, a revisão dos auxílios-doença e nas aposentadorias por invalidez que foram concedidas. Ou seja, investimentos na melhoria da saúde do trabalhador poderiam levar a uma diminuição do déficit da previdência. Ou seja, não é nem acidente-trabalho, não estou falando de acidente-trabalho. É auxílio-doença não acidentário. Mas, de qualquer forma, há algo errado no trabalho no Brasil. É uma conclusão que a gente tira desse estudo. Se a principal despesa é com auxílio-doença, então é preciso medidas que diminuam o adoecimento no trabalho. Então, é uma conclusão que esse estudo traz. Além de apontar a necessidade de investimento em combate a fraudes, na recuperação da dívida da previdência. É um estudo bem técnico, bem isento, mas que aponta realmente a existência de um déficit. Que é uma discussão que se tem, muito frequentemente. Então, é um estudo, a meu ver, bem amplo e bem interessante. Como eu disse, quem quiser depois uma indicação de um artigo que esmiuçou e resumiu este relatório do TCU, eu posso passar posteriormente. Bom, experiência internacional em termos de previdência. Então, há países que têm regime próprio para os servidores. Há países que têm um regime próprio com previdência complementar. E há países que mantêm um regime único, que seria o regime geral para todos os trabalhadores, incluindo os servidores, com previdência complementar. Então, há, nas experiências internacionais, diferentes modelos. Holanda, por exemplo, não tem regime próprio. Os servidores recebem o benefício do regime geral mais uma previdência complementar, que vai assegurar a aposentadoria equivalente a 70% do salário do último ano, após 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Aí vem Suécia, que paga no máximo 65%. Alemanha tem regime próprio, mas vai pagar no máximo 75% da média dos dois últimos anos de salário. França também tem regime próprio, mas também paga 75% do salário dos últimos seis meses, com idade mínima e um tempo de contribuição razoável. No tocante aos magistrados, Estados Unidos, os juízes federais, tem uma pensão vitalícia equivalente ao seu último salário, desde que tenham 10 anos de serviço e a soma da idade com o tempo de serviço seja igual a 80. No judiciário estadual, há uma diversidade das regras. Em geral, são regimes de capitalização administrados por fundos de pensão, que garantem entre 75% e 100% da última remuneração. Na Austrália, há um fundo de pensão que abrange todos os magistrados financiados pelo Tesouro. Os benefícios não são integrais, enfim, alcança no máximo 60% do valor do salário da ativa, exigindo também idade mínima e tempo mínimo de serviço. Pode passar. Então, a Previdência Complementar foi instituída no Brasil no contexto da reforma da Previdência. A ideia da Previdência Complementar é o quê? Limitar o que é gasto pelo Tesouro, pela União, com os regimes próprios. Então, estabelece um limite, que vai ser o mesmo do regime geral, o teto do INSS, que muda todo ano, mas que atualmente, em 2018, é de R$ 5.645,80. E estabelecer uma Previdência Complementar, que vai ser financiada com contribuições adicionais, administrada por uma entidade, que a gente vai ver, é uma fundação de direito privado, e que vai complementar os benefícios da Previdência do regime próprio. A ideia, portanto, é definir esse limite para que o Tesouro gaste, e estabelecer um regime de capitalização por meio de uma Previdência Complementar. Então, houve a introdução desses três parágrafos no artigo 40 da Constituição, parágrafo 14, parágrafo 15 e 16. O parágrafo 15 foi modificado posteriormente. Pode passar. E o parágrafo 15 prevê que esse regime de Previdência Complementar deve ser instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Então, é lei ordinária. Observar disposto no artigo 202 e seus parágrafos, no que couber. Ou seja, as regras gerais sobre a Previdência Complementar se aplicam à Previdência do Servidor Público, por intermédio de entidades fechadas de Previdência Complementar de Natureza Pública. O que é que é entidade fechada? Então, só lembrando, a Previdência Privada no Brasil, ela se divide em dois regimes, o aberto e o fechado. A Previdência Complementar aberta tem esse nome, porque ela está aberta à adesão de qualquer pessoa. As instituições financeiras em geral, e aí outro detalhe, o Brasil tem um sistema financeiro muito concentrado, e normalmente todo banco tem também uma seguradora e tem também uma entidade de Previdência Privada aberta. aberta porque está aberta a participação de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode contratar em uma instituição financeira, normalmente uma entidade de Previdência Privada vinculada a um banco. Então, o Banco do Brasil tem a Brasil Preve, Itaú, Itaú Preve, Bradesco também tem. Enfim, todos os bancos têm uma entidade de Previdência Privada aberta, qualquer pessoa pode aderir, contrata normalmente um pagamento de uma renda futura e vai fazendo aportes, pagamentos mensais, que vão constituir uma reserva que é administrada por aquela instituição financeira. A instituição financeira vai cobrar uma taxa de administração e uma taxa de carregamento sobre cada depósito que é efetuado, cada aporte, e ela se vincula, ela se compromete a depois de determinado tempo, eu quero daqui 30 anos, por exemplo, ter uma renda de 4 mil reais. Então, a instituição financeira vai simular quanto você tem que contribuir hoje para formar essa reserva para receber esse benefício daqui a tantos anos. Então, a Previdência Privada aberta tem esse nome porque está aberta a participação de qualquer pessoa. Já a Previdência Privada fechada, ela é restrita aos empregados de uma empresa ou de um grupo de empresas, por exemplo, os empregados das empresas aéreas, eles são segurados do INSS, comandante de aeronave, os aeronautas, mas eles têm uma entidade de Previdência fechada que administra planos para todos eles, é o Aeros. Então, eles contribuem adicionalmente, até o teto eles contribuem para o INSS e têm a opção de aderir ao Aeros para que seja complementada a aposentadoria paga pelo INSS. Então, é restrita aos empregados de uma empresa ou de um grupo de empresas ou aos servidores públicos. Então, tradicionalmente, a Previdência Complementar fechada surgiu no Brasil, ela já tem um bom tempo, só foi regulamentada na década de 70, a Lei 6435 de 77, atualmente está em vigor a Lei Complementar 109 de 2001, mas ela surgiu originariamente como uma forma de atrair e manter empregados, principalmente em estatais, em empresas estatais, algumas empresas privadas, de maior porte, e não contava muitas vezes com a regulamentação, que só vai surgir em 77. E, atualmente, é uma Lei Complementar de 2001, a Lei Complementar 109, que trata desse regime, tanto da Previdência aberta quanto da fechada, dos dois, aliás, para deixar bem claro. Então, a Previdência fechada é restrita. Então, no caso da FUNPRESP, é uma entidade fechada de Previdência. As entidades fechadas não têm fins lucrativos, diferentemente das abertas. As abertas têm fins lucrativos. Nós vamos falar depois. O STJ tem uma súmula, já pacificou o entendimento. O CDC, por exemplo, a Defesa do Consumidor, só se aplica na Previdência Privada aberta, contratada junto à instituição financeira. Na Previdência Privada fechada, não se aplica o CDC. Isso tem repercussões, como a gente vai ver depois. que não cabe alegar inversão do ônibus da prova, por exemplo, nem interpretação da cláusula contratual de forma mais favorável ao consumidor. São só duas consequências da não aplicação do CDC na Previdência Privada fechada. Outra, se houver um déficit, um problema, e algo que nós temos que não podemos esquecer. A Lei Complementar 109 prevê que, no caso de déficit, como é que tem que haver equacionamento? Não há milagre, né? Dinheiro não surge do nada, não nasce em árvore. Ou diminui benefício ou aumenta contribuição. Claro que a Lei Complementar 109 prevê a responsabilidade dos gestores, civil, administrativa, penal, necessidade de devolução, mas, obviamente, se não tiver como repor. E nós temos já casos de má gestão, como, por exemplo, o Postares dos Correios, é o mais recente, em que investimentos mal efetuados geraram déficits que tiveram que ser equacionados como? Aumentando contribuição ou diminuindo benefício. Não tem milagre. Um pouco mais antigo nós temos o caso da Varig, dos ex-empregados da Varig, que também tiveram grande redução e praticamente alguns passaram a contar só com a aposentadoria do INSS, porque a Varig devia ao Aeros, deixou de pagar o que devia e o dinheiro simplesmente acabou para complementar a aposentadoria de ex-empregados da Varig. Só para citar um outro caso. Então, há esse risco. Na Previdência Aberta, a instituição financeira assume o risco. Ela se compromete a complementar. Mas na Previdência Fechada, como não há fins lucrativos, os próprios participantes serão chamados a, eventualmente, equacionar o déficit. Equacionar o déficit é contribuir mais ou receber menos benefício. Até que se equacione aquele déficit. Então, há esse dado que nós não podemos esquecer. As entidades fechadas de natureza pública. Olha, o que é natureza pública? Algo que a gente vai já ver. Alguns dizem tem que ser uma pessoa jurídica de direito público? Não necessariamente, porque a FUNPRESP é uma pessoa jurídica de direito privado. É uma fundação de direito privado. Essa natureza pública, a gente vai ver como ela se manifesta. E planos de benefício somente na modalidade de contribuição definida. Bom, outro dado aqui que a gente tem que esclarecer. As entidades de Previdência, seja aberta, seja fechada, elas administram planos de benefício. O plano de benefício pode ser de três tipos, basicamente. Benefício definido, contribuição definida, benefício definido, BD, contribuição definida, CD, e contribuição variável. Os planos de benefício definido estão, hoje, em franca extinção, porque, tecnicamente, eles são mais sujeitos a riscos atuariais e a déficits. O benefício definido, ele garante, na hora da contratação, um determinado valor para o benefício. e, ao longo do tempo, as contribuições têm que ser ajustadas para que se consiga pagar aquilo que foi prometido. Na contribuição definida, que é o modelo que a Constituição expressamente exige, não se sabe o valor do benefício. O benefício que vai ser pago é uma função do quê? Da reserva que você acumulou, dos resultados da boa ou má administração daquelas reservas. Então, não se sabe o valor do benefício. Você só vai saber, efetivamente, quando for requerer. Então, o que se pode ter até lá é uma previsão, é uma simulação. Até porque a gente não sabe dessas variáveis. Qual é o rendimento das aplicações? Eu sei que a Fompresp, tanto do Executivo quanto do Judiciário, elas divulgam os rendimentos, o percentual dos rendimentos, enfim. Há regras sobre as aplicações. O Conselho Monetário Nacional tem uma resolução e, enfim, a maior parte dos recursos tem que ser aplicados em títulos do governo, renda fixa, um outro percentual, renda variável. Então, em torno de 70, da Fompresp do Executivo, a carteira de aplicações, quase 90%, um pouco mais de 90%, é aplicado em títulos do governo, renda fixa, 70%, mais ou menos, e 20% renda variável. Para diminuir o risco, justamente. Então, aplicação em imóveis tem que ser pouca coisa, mas há também investimentos. As entidades de previdência privada, fechadas, podem entrar em investimentos e podem, eventualmente, fazer aplicações que dêem prejuízo. Mas, pelas normas hoje em vigor, a maior parte dos recursos tem que ser aplicados em títulos do governo. Obviamente que isso minimiza o risco, mas que há risco? Ah, continua vendo. Então, a modalidade de contribuição definida não se garante o valor do benefício. Apenas a contribuição é já previamente fixada. O valor que você vai receber vai depender do que for acumulado até lá. Bom, veio, então, a Lei 12.618, 2012, que criou esse regime de previdência complementar, autorizou a criação de três entidades de previdência, fechada, e fixou o limite máximo para as aposentadorias dos regimes próprios, que é o teto do INSS. Essas entidades, quais seriam? A FUNPRESP, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Por que se previu a criação de três? Anteriormente, o Executivo queria que fosse criada só uma. O Judiciário queria que fosse criada uma para ele. Então, a forma de viabilizar a edição dessa lei foi prever a possibilidade de criação de uma para cada poder. Na verdade, só foram criadas duas, a do Executivo e a do Judiciário. O Legislativo aderiu à do Executivo. Então, Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União estão na FUNPRESP do Executivo. Judiciário e Ministério Público ficaram na FUNPRESP do Judiciário. A lei não cria, não criou as entidades. Quem criou foi o decreto do presidente, pode passar, foi a FUNPRESP do Executivo e uma resolução do Supremo que criou a FUNPRESP do Judiciário. Essas entidades serão estruturadas como fundações de natureza pública, mas de personalidade jurídica e direito privado. Isso porque a Previdência Privada fechada é implementada normalmente por fundações. São entidades sem fins lucrativos, diferentemente da Previdência aberta. Então, a Previdência fechada tem que ser entidade sem fins lucrativos, no caso, fundações de direito privado. O que é que vem a ser essa natureza pública? Basicamente, submissão à legislação de, da legislações e contratos, realização de concurso para a contratação do seu pessoal, que é regido pela CLT, são empregados públicos, regidos pela CLT, normas de transparência, de divulgação de informações, de publicidade, portanto. E também, eu não coloquei aqui, há uma discussão lá no próprio TCU, se a FUNPRES, ou se as entidades de Previdência patrocinadas pela União, se sujeitam ao TCU. Então, o TCU tem dois acórdãos, um no sentido e o outro no outro, mas eu acho que prevalece no âmbito do TCU. Isso porque o TCU discute, olha, existe já uma entidade que fiscaliza as entidades de Previdência fechada, que é a Previc. Existe uma autarquia federal, a Previc, que fiscaliza as entidades de Previdência fechada. Então, o TCU se questionou, eu já fiscalizo a Previc, agora eu vou ter que fiscalizar cada entidade fechada, não haveria nenhuma duplicação, mas já houve casos do TCU investigar, até porque as entidades fechadas de Previdência, que são patrocinadas pela União ou por entidades federais, recebem recursos públicos, então o TCU também tem competência. Houve um outro caso aí que o TCU se considerou competente para investigar possível má aplicação de recursos numa dessas entidades, não me lembro qual foi, se foi a da Petrobras ou dos Correios, na compra de títulos públicos, superfaturados, enfim, então houve uma atuação do TCU nesse sentido. Então, é também uma amostra dessa natureza pública. Há também a previsão, pode voltar um pouquinho, pronto, a previsão de observância dos princípios da administração pública, especialmente o da economicidade, e uma determinação de que se busque diminuir as despesas administrativas para otimizar o rendimento dos recursos. obviamente que se se gastar menos com o custeio, vai sobrar mais recursos para aplicação e para aumentar os rendimentos dos servidores, que é a principal finalidade da FUNPRESP. Então, tem norma expressa nesse sentido. A adesão ao regime complementar é facultativa? Veja só, aderir à FUNPRESP no sentido de passar, contribuir para ela, é facultativo? Sim, é sempre facultativa. Pode clicar mais um, pronto. Então, a adesão é sempre facultativa. A previdência privada, ela é, por definição, facultativa. Ninguém pode ser obrigado a aderir a ela. tanto para os antigos quanto para os novos servidores. Isso tanto por previsão da Constituição, no artigo 202. Pode voltar um pouquinho? Pronto, deixei um pouquinho. Quanto para os novos. Há uma polêmica hoje, porque em 2015, a Lei 13.183 estabeleceu uma inscrição automática do servidor. Mas não é facultativa? Como é que fica a facultatividade da previdência? Certo? A quem defenda, não. se manteve a facultatividade porque o servidor tem a opção de, se não quiser permanecer na entidade, cancelar a sua inscrição a qualquer tempo. E se o fizer no prazo de 90 dias, recebe de volta as contribuições que foram descontadas. Tem algumas ações judiciais sobre essa adesão automática. Que até se justifica um pouco com dados da psicologia e da economia comportamental. Muitas vezes a gente tem uma aversão à mudança. uma tendência à inércia. Então, se há essa adesão automática, ah, não, já está assim, eu não vou mudar. Porque para mudar, é preciso despender energia, tomar uma decisão, fazer alguma coisa. É aquilo que se chama de procrastinação. A gente demora para tomar uma decisão, às vezes, que impacte a nossa vida. A gente tem uma tendência à conservação do status quo. É difícil a gente mudar. isso quem diz é a economia comportamental e a psicologia cognitiva, que ganhou o Nobel de Economia de 2017. Justamente estudo sobre o nosso comportamento, que a economia normalmente tratava as pessoas como seres racionais. só que nós não somos só racionais. Existe uma emoção, a irracionalidade, muitas vezes, e muitas vezes, as tentações a que nós estamos sujeitos nos levam a tomar decisões equivocadas. e por isso que, muitas vezes, nós precisamos de ajuda para tomar decisões. O Richard Thaler, que foi esse economista que ganhou o prêmio Nobel de 2017, de Economia, é um dos que defendem essa necessidade de um paternalismo libertário, que, às vezes, nós precisamos de ajuda para a tomada de decisões, porque, muitas vezes, nós tomamos decisões erradas. Até porque, só aqui, mudando um pouco do assunto, ele diz o seguinte, se as pessoas, quando casassem ou quando abrissem uma empresa, soubessem das estatísticas sobre divórcios e sobre empresas que fecham nos primeiros anos, não casariam nem abririam empresas. Mas nós sempre achamos, não vai dar certo, vou casar ou vou abrir a empresa. Aí ele citou um outro autor, que agora não me lembro o nome, que diz o seguinte, o segundo casamento, quem casa pela segunda vez, é uma vitória da esperança sobre a experiência. Não sei, né? A gente sabe que pode dar errado, tem mais chances de dar errado do que dar certo, mas insiste mesmo assim. Então, tudo isso com base em estudos. É só um dado interessante, porque é um tema que eu gosto, essa questão da economia comportamental, que tem várias aplicações, inclusive no direito também. Então, talvez o legislador tenha inserido essa inscrição automática, porque percebeu o seguinte, essa nossa inércia, a gente demora às vezes para mudar, então se eu já chego no serviço público com a inscrição automática, eu não vou mudar. Há uma tendência a manter o status quo. A mudança, você tem que pensar, dispender energia, demora um pouco. Mas há quem questione isso. Pode ir em frente. Então, a adesão ao regime complementar é sempre facultativa. Foi fixado um prazo pela Lei 12.618, de 24 meses, que foi reaberto por mais 24 meses, por isso nós estamos aqui, que se encerra esse novo prazo de adesão, dia 27 de julho. A limitação ao teto. A Constituição previu no artigo 40, prazo 14, a possibilidade de se aplicar o mesmo teto do INSS no regime próprio, com a condição de que seja criada, instituída a previdência complementar para os servidores. Justamente, se o regime próprio vai pagar só até o teto do INSS, o servidor tem que ter a possibilidade de aderir à previdência complementar para poder complementar o valor dos benefícios. A possibilidade de aderir, já que essa adesão não é obrigatória. Então, o teto do INSS somente pode ser aplicado a partir do momento que existir a entidade de previdência complementar e que ela esteja funcionando. Então, a partir de quando? A sujeição ao teto. Pode... Para quem entrou, a partir do início da vigência do regime de previdência complementar, para outubro de 2013, no caso, 14 de outubro de 2013, se eu não me engano, para os servidores e membros do judiciário, independe da adesão ao plano de benefícios, a sujeição ao teto. E para quem entrou até antes do início da vigência do regime de previdência complementar e nele tenha permanecido sem perda do vínculo efetivo e que exerçam a opção prevista no paráfro 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Ou seja, os antigos servidores que entraram antes de outubro de 2013 só se expressamente aderirem é que vão estar sujeitos ao teto. Certo? A partir da adesão. Pode ir em frente. Então, esse prazo foi prorrogado. Era de 24 meses a partir da lei 12.618 foi prorrogado agora. Essa opção é irrevogável, irretratável, não sendo devida pela União, suas autarquias e fundações qualquer contrapartida referente aos descontos já efetuados, muito embora a gente saiba a lei diz isso, que não tem contrapartida, mas a própria lei previu o benefício especial. A gente vai falar dele. Ou seja, quem contribuiu acima do teto antes da adesão tem direito a um benefício especial. que vai, de certa forma, compensar a finalidade, e isso já tem parecer da Fumpresp do Executivo, por exemplo, de que o benefício especial não tem natureza previdenciária. Não é um benefício. O benefício especial, ele, na verdade, é uma vantagem indenizatória, que vai compensar o servidor porque ele vai agora se aposentar só até o teto, mas ele contribuiu para o regime próprio acima do teto antes. Então, é uma forma de compensar o servidor por essas contribuições feitas antes da adesão. Quando é que se considera instituído o regime? A partir da publicação pelo órgão fiscalizador da autorização da aplicação dos regulamentos. Ou seja, isso já está resolvido hoje, enfim, não há mais dúvida quanto a isso. Se considera instituído o regime quando a Fumpresp foi autorizada a funcionar. E essa autorização para funcionar é dada pela Previc. A Previc é a autarquia que fiscaliza as entidades fechadas. É ela que emite autorização para funcionamento. Então, no caso do executivo foi 4 de fevereiro de 2013. No caso do judiciário foi 14 de outubro de 2013. Servidor que ingressou até a emenda 41, 31 de dezembro de 2003, que ingressou após a emenda 41 e antes da instituição da Previdência Complementar Pública. E o servidor que ingressou após a instituição da Previdência Complementar Pública. Vamos lá. Primeiro caso. A adesão é sempre facultativa. Se aderir, vai ter um benefício limitado ao teto do regime geral, pago pelo regime próprio, mais a complementação paga pela Fumpresp, e mais o benefício especial. que eu não coloquei aí, mas pressupõe-se. Se não aderir, vai ter o valor do benefício não limitado ao teto, com possibilidade de integralidade e paridade. Ou seja, os antigos servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003, atualmente existem regras de transição que garantem o direito à integralidade e paridade. Então, a princípio, a gente poderia dizer para os antigos servidores não é interessante aderir à Fumpresp. Certo? Em regra geral, sim. Já que tem a possibilidade de regras de transição que garantem integralidade e paridade. Agora, pasmem, eu conheço alguns poucos loucos que aderiram. Conheço pelo menos um caso de alguém que já estava até recebendo abono de permanência. Mas que quando fez o cálculo do abono, do benefício especial, perdão, do benefício especial, viu que o que iria passar a receber seria mais do que se ele se aposentasse com paridade. Porque ele contribuiu muito tempo sobre valores mais elevados, enfim, e resolveu aderir à Fumpresp. Porque viu que o valor do benefício especial com o teto do INSS e mais a complementação da Fumpresp daria mais do que ele ganharia se fosse com paridade. e com reajustes anuais. O que o servidor público em geral não tem. Depende aí de negociação com o governo, de lei, já se fala de mais um ano sem reajuste. E realmente a questão do gasto público no Brasil é preocupante. É um cenário também que nós temos. Então vejam que mesmo a princípio a gente podendo dizer que não é bom optar é a situação em que eu me encontro e eu decidi não aderir. Essa aqui, eu sou servidor desde antes de 2003. Mas, como eu disse, conheço casos de gente antiga que aderiu. Aqui aderiu. Um risco que se tem, claro. Eu estimo que vou poder me aposentar com regras de transição que garantam integralidade e paridade. estava até conversando agora há pouco tempo com o doutor André. Pelas regras atuais, emenda 47, eu me aposento daqui a 10 anos. Quando eu tiver 58 anos de idade. Se passar a reforma do Temer, como a última versão do substitutivo do relator, aí eu tenho que trabalhar mais 7 anos. Até os 65. Então a gente não sabe o risco político, o que é que vai vir aí. As regras de transição serão mantidas? Porque o Supremo já tem jurisprudência que diz que uma emenda pode revogar a regra de transição de outra emenda? Pode. A DIN 3104. O Supremo já definiu que uma regra de transição pode ser revogada. Só tem direito adquirido aqueles que preencheram os requisitos da regra de transição enquanto ela estava em vigor. Então a regra de transição pode ser revogada? Pode. Com certeza dentro desse período deverá haver outra reforma? Pois é. 10 anos ou pelo menos o horizonte próximo. Ou 17 anos? É, ou 17 anos com certeza. Um horizonte próximo. Então há esse risco. Há esse risco. Obviamente que se pressupõe a possibilidade de adesão pode ser reaberta posteriormente na FUNPRESP? Talvez. Eu acho razoável que uma eventual mudança possa ensejar principalmente se a adesão for baixa enfim então isso pode acontecer também. Outro risco além da mudança nas regras de transição ou até na revogação das regras de transição que garante integralidade e paridade o aumento da alíquota de contribuição do servidor algo que a gente tem que pensar também é outro risco. O governo Temer tentou o Supremo barrou mas vários estados da federação já aumentaram a alíquota para 14%. Então é algo que pode ainda vir ou seja claro que se eu venho a aderir a FUNPRESP até o teto a minha alíquota hoje é 11% pode passar a 14% obviamente que eu não vou contribuir acima do teto se eu aderir a FUNPRESP então é outro fator que pode impactar um aumento da alíquota de contribuição do servidor nós estamos também sujeitos a isso claro que é um limite sempre se poderá questionar se esse aumento tem ou não caráter confiscatório principalmente se considerar a alíquota de imposto de renda mais esse aumento de alíquota a gente tem que ver qual vai ser o total que vai incidir mas é claro que ao mesmo tempo que se aumenta a alíquota da contribuição isso diminui o imposto de renda a gente sabe que pode deduzir do imposto de renda então a gente tem que ver o que efetivamente vai aumentar para o servidor mas é um risco aumento da alíquota de contribuição também e mudança das regras de transição então esses são os riscos então obviamente se eu escolho não aderir a Fompresp me fiando ou acreditando que eu vou ter uma regra de transição que me garante integralidade e paridade eu tenho que estar ciente desses riscos que pode haver mudança das regras de transição pode haver aumento da alíquota da contribuição esses são os principais riscos é muito provável alguma coisa nesse sentido obviamente que nós não podemos também mas tem o poder de pressão de servidores públicos para garantir uma regra de transição mesmo que aumente a idade que se mantenha a integralidade e paridade tudo bem isso é possível é um cenário possível de se manter e eu preferia apostar nesse cenário sabendo que há risco então toda escolha aqui vai ter um risco vamos em frente segunda situação servidor que ingressou após a emenda 41 de 2003 mas antes de outubro de 2013 como é que fica a situação desse servidor também a adesão é sempre facultativa se aderir benefício limitado ao teto pago pelo regime próprio mais complementação paga pela Fumpresp e mais o benefício especial que eu não coloquei aqui mas pressupõe se não aderir benefício calculado pela média das remunerações podendo ser superior ao teto do regime geral de previdência social então quem entrou entre 2003 e 2013 pode eventualmente verificar olha é vantajoso aderir ou não depende a gente pode pensar se for um servidor que tem remunerações mais elevadas ele pode eventualmente apostar não eu não vou aderir vou ter um benefício calculado pela média tudo bem e tem um critério de reajuste que esses benefícios são reajustados anualmente e no caso do servidor federal pelo mesmo índice do INSS que é a variação do INPC então pelo menos algum reajuste anual tem alguma previsibilidade tem enquanto que mesmo os servidores que com paridade não tem mas se aderir eventualmente ele pode pensar também não eu vou ver o valor do benefício especial eventualmente o valor do benefício especial com a complementação com o teto pode chegar igual ou perto do que eu ganho como servidor ativo então talvez seja interessante também então vai depender do caso do servidor então também não há uma resposta única também não há uma resposta única aqui então pode eventualmente então sempre é bom interessante é interessante consultar o valor do benefício especial para se ter uma ideia simulação que é feita quanto ao valor do benefício especial para justamente somando com o teto do INSS e ainda com a complementação que vai vir da Fumpresp isso pode ser vantajoso aderir sabendo o que se houver essa adesão os benefícios serão reajustados anualmente há também um critério de reajuste se não aderir vai ter o benefício calculado pela média e também reajustável anualmente então pode ser vantajoso principalmente considerando o valor do benefício especial então tem que ver realmente o caso de cada servidor quanto tempo ele contribuiu antes porque isso vai impactar também no valor do benefício especial se ele contribuiu mais tempo sobre um valor mais elevado se for um valor mais baixo talvez não valha a pena aderir então aí é outro é outro fator são outros fatores que tem que ser considerados pela situação quem ingressou quem ingressou após a instituição da previdência complementar pública a partir portanto de 2013 pode aderir ou não se bem que quem entrou a partir da lei 13.183 tem aquela inscrição automática que eu falei mas pode pedir cancelamento se aderir vai ter o benefício limitado ao teto do regime geral mais a complementação paga pela FUNPRESP se não aderir ou cancelar a inscrição automática vai ter apenas o benefício limitado ao teto do RGPS sem complementação esse talvez seja aquele que a gente possa ter mais convicção em dizer que é mais vantajoso aderir normalmente se diz olha é bom aderir porque se aderir ao plano de benefício da FUNPRESP além da sua contribuição a União vai entrar com o mesmo valor ou seja para cada real que você colocar até o limite de 8,5% a gente já vai já vai ver isso cada real que você colocar a União coloca mais um real então dobra a sua contribuição então os defensores principalmente os consultores da FUNPRESP chamam a atenção para isso qual é o rendimento que já lhe garante de início 100% de cada um real que você colocar vai ter mais um real da União certo aí vem tudo bem os riscos então a princípio é mais vantajoso sim a FUNPRESP também eu lembro ela tem uma taxa de carregamento não tem taxa de administração tem uma taxa de carregamento que vai reduzindo então o valor que ela cobra é mais baixo do que uma entidade aberta do que uma Brasil prévia um Itaú prévia da vida tá mas você não tem a possibilidade de resgate antes do tempo antes da aposentadoria o que é o resgate você sacar o valor das suas contribuições não tem não tem também um outro fator de risco que tem toda entidade de previdência complementar e isso impõe uma mudança na cultura dos servidores e das entidades associativas é o risco de ingerência política no sentido negativo da palavra do governo por meio dos seus representantes nos órgãos estatutários as entidades de previdência complementar como no caso da Funpresp elas tem o que? tem uma diretoria executiva um conselho fiscal tá e tem conselho fiscal diretoria executiva e tem um outro órgão agora que eu não estou recordando é a representante do governo e também dos trabalhadores servidores certo como é que é a contribuição para quem aderir no caso para o regime próprio vai contribuir a alíquota hoje é de 11% mas pode subir até o teto até o valor correspondente ao teto que hoje é de 5.645,80 quem aderir ao regime de previdência complementar vai contribuir só a base de cálculo é só a parcela da remuneração que passa do teto do INSS então não é tudo é só do que passa do teto só vai contribuir sobre o que passa do teto qual vai ser a alíquota essa alíquota o servidor pode escolher anualmente o percentual que vai contribuir até 8,5% para cada 1 real que o servidor coloca a União vai colocar mais 1 real então a alíquota da contribuição do patrocinador o patrocinador é a União que também contribui será igual a do participante e não poderá exceder o percentual de 8,5% então o participante pode escolher 8% no ano no ano seguinte aumentar para 8,5% é possível o participante fazer aportes colocar dinheiro além disso sim pode mas não tem contrapartida da União então se ele quiser ampliar os seus recursos ele pode colocar mais dinheiro lá não tem nenhum problema é possível também não tinha falado mas é bom lembrar essa possibilidade é possível alguém aderir a Funpresp sem aderir ao teto e mantendo as regras anteriores é o chamado contribuinte ativo alternativo o que é isso? eu sou servidor eu quero fazer uma contribuição para usando a Funpresp como eu usaria por exemplo uma Brasil Preve ou uma Previdência Aberta da Caixa por exemplo como um outro investimento só eu vou manter as minhas regras previdenciárias eu não vou por exemplo migrar no sentido de passar a contribuir só sobre o teto não eu continuo contribuindo normalmente para segundo as regras sobretudo por exemplo mas eu vou fazer uma contribuição só eu para a Funpresp como uma outra aplicação uma complementação que eu vou ter no futuro mas aí só o que eu colocar só o que eu acertar então é uma forma também que você vai diminuir a base de cálculo do imposto de renda tem essa vantagem então é possível a figura do ativo alternativo ou seja eu não adiro ao plano de benefícios eu não vou limitar minha contribuição só até o teto do NSS eu mantenho as minhas regras previdenciárias e passo a contribuir para a Funpresp sozinho como ativo alternativo apenas buscando um incremento futuro uma complementação do benefício que eu vou ter no futuro pode passar por favor então a alíquota da contribuição é definida anualmente observado o disposto no regulamento do plano de benefícios então o regulamento define como é que você pode aderir e além da contribuição normal como é que você pode contribuir além da contribuição normal o participante pode contribuir facultativamente sem contrapartida da união na forma do regulamento do plano quando o servidor estiver afastado nos casos que são considerados como de efetivo exercício maternidade por exemplo afastamento para estudo ele receberá a remuneração integralmente paga pelo ente público certo continuando a incidir a contribuição para o regime instituído pela lei 12.618 então quando ele estiver doente licença saúde licença afastamento para estudo maternidade recebe a remuneração total os casos que são considerados por lei como de efetivo exercício que estão lá na lei 8.112 bom além disso veja só o plano de custeio deverá prever parcela da contribuição do participante do patrocinador com o objetivo de compor o chamado fundo de cobertura de benefícios extraordinários olha o que é isso vejam bem a complementação paga pela FUNPRESP ela se baseia na chamada capitalização ou seja na formação de uma conta individualizada que vai sendo ampliada anualmente ou mensalmente certo mas há aqui um elemento de solidariedade como foi bem percebido aí qual é existem os chamados benefícios de risco imaginem por exemplo e na FUNPRESP do executivo já há casos que ocorreram acredito que no judiciário também servidor que faleceu por exemplo e contribuiu um ou dois meses apenas é claro que um ou dois meses de contribuição não é suficiente para formar uma reserva que vai pagar a pensão que vai durar aí vários anos aí entra o componente solidariedade ou seja uma parte da contribuição de todos os participantes e do patrocinador vai para um fundo específico que vai pagar esses benefícios de risco pensão por morte aposentadoria por invalidez morte invalidez a lei considera ainda risco aposentadorias especiais em menos tempo do servidor obviamente se ele contribui se aposenta antes que exerce uma atividade considerada nociva à saúde e à integridade física então vai se aposentar com menos tempo de contribuição obviamente se ele contribuiu menos tempo para receber o mesmo valor vai ter que ter uma complementação também no caso aposentadoria voluntária das mulheres é também considerada aqui um risco diferenciado porque se aposenta em menos tempo e eu não sei se vocês sabem existe no Supremo um recurso extraordinário que trata justamente dessa questão da igualdade na previdência privada porque se a mulher se aposenta no regime próprio seja INSS seja regime servidor com menos tempo de contribuição e se contribui menos com o homem é possível discriminar no sentido de ter um benefício menor já que ela contribuiu menos tempo se aplica aí o princípio da igualdade nessa relação contratual que se baseia em um dado técnico atuarial tem um recurso extraordinário no Supremo que discute isso mas a FUNPRESP aqui na legislação da FUNPRESP essa discussão já foi eliminada ou seja a mulher vai ter o mesmo valor do benefício que o homem que obviamente esse benefício esse fundo vai custear eventual diferença decorrente do fato da mulher contribuir menos tempo que o homem essa discussão que está lá no Supremo eu já vi autores defendendo que é possível um tratamento diferenciado porque a Previdência Complementar justamente ela tem um caráter contratual e ela é um plus ela vai além da básica então não se trata aqui de regime público de Previdência mas de um regime privado mas o Supremo vai decidir sobre isso mas aqui e é interessante se a mulher se aposenta realmente trabalhando menos tempo que o homem ela vai ter o mesmo benefício se ela contribui o menos tempo o fundo de cobertura de benefícios extraordinários vai cobrir essa diferença então já resolve esse problema então não vai ter diferença no valor do benefício e um outro fator de risco que é colocado aqui também é a sobrevivência do assistido o que é isso? Bom obviamente que quando a gente começa a contribuir e há uma estimativa de quando a gente vai se aposentar é feita também uma estimativa de sobrevida ou seja os recursos que são acumulados se estima que eles vão durar um determinado número de anos eles não são infinitos mas se por acaso a pessoa viver mais do que a expectativa o dinheiro acabaria e em tese o benefício deixaria de ser pago já que não tem mais dinheiro mas esse fator também deve ser considerado nesse fundo de cobertura de benefícios extraordinários ou seja vai manter o pagamento do benefício se a pessoa viver mais do que foi previsto porque já que é um regime de capitalização certo aqueles recursos obviamente há uma primeira fase de acumulação dos recursos se a pessoa sobreviver o tempo enfim não tiver nenhum acidente não ficar inválido não falecer enfim há o período de acumulação tem um momento que começa a ser pago o benefício claro que ainda fica uma reserva que ainda é aplicada enfim mas vai ter o momento em que começa a tirar dinheiro daquele fundo e aí é um prazo em que esse dinheiro vai acabar então se há uma sobrevivência do assistido assistido é a pessoa que recebe o benefício pode ser o próprio participante que é o servidor ou pensionista entre aspas se a pessoa sobrevive além do que foi previsto esse fundo garante o pagamento a lei prevê que o servidor que ganha menos do que o teto pode aderir a Fumpresp mas aí só ele vai contribuir sozinho certo não vai ter contrapartida da união pode passar bom benefício especial é assegurado aos servidores e membros que optarem pela aplicação do teto do regime geral veja que a própria lei fala isso a lei fala o benefício especial é direito de quem optar pela aplicação do teto a lei não fala que é direito de quem aderir a Fumpresp é de quem optar pela aplicação do teto claro que você pode defender não vai aplicar o teto só para quem aderir a Fumpresp mas a lei fala só que há direito ao benefício especial para quem optar pela aplicação do teto esse benefício especial é calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime de previdência dos entes públicos tá levando em conta o valor que ele contribuiu acima do teto então existe uma fórmula que está lá na lei o benefício especial é igual a primeiro M que é a média das remunerações de contribuição para o regime próprio ou seja de julho de 94 para cá aliás não se bem que não há essa limitação não há essa limitação julho de 94 não há se calcula o tempo que o servidor contribuiu acima do teto e faz a média dessas remunerações de contribuição diminui do valor do teto do regime geral e se multiplica por um fator de conversão FC esse FC é igual a fração entre o tempo de contribuição do servidor que ele contribuiu acima do teto dividido pelo tempo total ou seja esse FC vai ser maior quando o servidor tiver contribuído mais tempo acima do teto ou seja quanto mais tempo acima do teto o servidor contribuiu maior o TC e maior o FC em consequência certo então quanto maiores as remunerações do servidor acima do teto e quanto mais tempo ele contribuiu acima do teto maior vai ser o benefício especial tá então são esses dois fatores quanto tempo eu contribuir acima do teto e se essas minhas remunerações acima do teto durante quanto tempo duraram durou essa contribuição né pode passar então quanto maior portanto o tempo que o servidor contribuiu acima do teto maior será a média e quanto maior também as remunerações anteriores a opção certo então as FUNPRESPs tem feito simulações do valor desse benefício especial que é algo interessante para se verificar a natureza deles já tem parecer dizendo que o benefício especial ele não é um benefício previdenciário ele não tem natureza previdenciária ele tem uma função compensatória indenizatória ele é pago pela união não é pago pela FUNPRESP é a união que vai pagar o benefício especial e feita a opção ele constituiria direito adquirido isso está presente em pareceres obviamente que isso gera ainda pareceres da FUNPRESP da AGU o problema é se isso vai perdurar se esse entendimento eventualmente não pode vir a ser contrariado por uma lei que extinga ou modifique a forma de cálculo do benefício especial essa insegurança também é um outro fator de risco bom os planos de benefícios serão estruturados na modalidade de contribuição definida já falei que não se sabe o valor do futuro benefício ele vai ser calculado com base no estimativa das contribuições que a pessoa terá feito enfim há aquela previsão de atualização das contribuições sempre que for necessário o valor do benefício programado programado é o que não é de risco aposentadoria a pensão será calculado de acordo com o montante do saldo da conta acumulada pelo participante devendo o valor do benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo é contribuição definida e o valor do benefício vai depender do saldo há os chamados benefícios não programados no mínimo invalidez e morte e outros riscos sobrevivência do assistido aposentadoria especial aposentadoria voluntária das mulheres cabe também ao regulamento do plano definir requisitos para acesso aos benefícios concessão cálculo e pagamento então é interessante observar também o regulamento do plano pode ir em frente alguns problemas aqui envolvendo a previdência complementar a discussão sobre a constitucionalidade da lei 12.618 eu acho que há mais do que essas duas adis há outras se eu não me engano se questiona por exemplo no caso dos magistrados se não deveria ter sido uma lei complementar por afetar o estatuto da magistratura apesar de ser questionável esse entendimento já que aí se trata de questão previdenciária também a questão da natureza da Fumpresp como fundação de direito privado há quem acha que deveria ser uma entidade de direito público nenhuma dessas adis foi julgada até agora sobre a constitucionalidade da Fumpresp há uma outra questão que decorre do artigo 22 da lei 12.618 e dessa orientação normativa 17 de 2013 do Ministério do Planejamento e que se aplica ao Executivo porque no Judiciário tem uma decisão recente do Supremo que decidiu que servidores oriundos de Estado Distrito Federal e Municípios tem direito às regras antigas desde que ocupantes de cargos efetivos e desde que não tenha havido solução de continuidade então não pode ser cargo em comissão exclusivamente em comissão e que tenha migrado de um ente federado para o outro então o problema é esse a lei 12.618 no artigo 22 ela abre uma possível interpretação de que é o seguinte o servidor que veio de cargo estadual e passou para cargo federal então ele já era servidor já tinha ingressado no serviço público há mais tempo por exemplo desde 2000 e em 2014 entrou no cargo federal então tinha 10 anos no cargo estadual 2004 a 2004 vamos mais vamos retroagir para 2002 2002 a 2014 12 anos cargo estadual aí passa no cargo federal no executivo se entende mesmo que não haja solução de continuidade eu pedi exoneração a partir de um dia iniciou o exercício do outro ou no mesmo dia aliás já o executivo entende que se aplica a ele o teto do INSS mesmo que não tenha havido solução de continuidade o entendimento é que não há direito a regime jurídico que ele vem de outra esfera de governo está ingressando agora em cargo federal só que eu lembro que muitas regras de transição das emendas da emenda 41 da emenda 47 leva em conta a data de ingresso no serviço público certo serviço público em sentido amplo estado município união tá então um servidor que teria em tese se você considerar ele entrou no serviço público em 2002 então ele tem direito a regra de transição com paridade e integralidade certo como é que uma lei pode se sobrepor a isso a uma emenda da constituição que garante regra de transição por exemplo então já existem hoje várias ações judiciais servidores antigos questionando essa esse entendimento no Ministério do Planejamento e defendendo a aplicar a possibilidade de se aplicar as regras antigas já que eles entraram no serviço público há mais tempo no judiciário não há esse problema já que o próprio Supremo recentemente 29 de novembro de 2017 entendeu que servidores oriundos de outros entes federados tem direito às regras antigas desde que ocupem cargos efetivos e não tenha havido solução de continuidade tá essa questão da solução de continuidade a gente podia pensar o seguinte olha quando você toma posse você não tem 30 dias para iniciar o exercício se passar 30 dias que é o prazo que a lei dá isso é solução de continuidade ou a gente tem que interpretar não não pode ter nenhum hiato tem que ser de imediato né a gente abre imagem aí para alguma discussão nesse sentido outra questão que pode surgir a ação judicial contra a Fumpresp né de qual juízo é a competência ora a Fumpresp é uma pessoa jurídica de direito privado uma fundação de direito privado né então ela não é pessoa jurídica que tem foro na justiça federal só empresa pública federal como a Caixa Econômica tem sede tem foro na justiça federal né então a Fumpresp a princípio a ação judicial contra a Fumpresp competência da justiça comum estadual certo a não ser que você tenha algum fundamento para trazer a união em lites consórcio e levar para a justiça federal aí e aí eu levo eu trago as decisões do Supremo que envolvem não a Fumpresp mas entidades que antes havia aquele conflito de competência entre a justiça do trabalho e a justiça comum né quando por exemplo o empregado do Banco do Brasil questionando uma cláusula do plano de benefícios dele da PREVI o Supremo entendeu que com base na Constituição no artigo 202 os planos de benefícios não integram o contrato de trabalho então a justiça do trabalho não é competente para julgar a ação contra a entidade de previdência a justiça comum estadual então com base nesse entendimento que o Supremo já adotou a consequência é que a ação contra a Fumpresp é a justiça comum estadual outro detalhe não se aplica o CDC na relação com a Fumpresp o Código de Defesa do Consumidor súmula do STJ o Código de Defesa do Consumidor súmula 563 o Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas as entidades abertas não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas então isso impede a aplicação do CDC e entre outras regras mais benéficas inversão do ônus da prova e interpretação da cláusula de forma mais favorável ao consumidor então não é considerada a relação de consumo a relação com a Fumpresp por fim a polêmica decorrente da inscrição automática determinada pela lei 13.183 de 2015